Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Thiago Vasconcelos, diretor executivo da PR1. Bem-vindos à nossa live, né? Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio. E hoje a gente tem uma participação muito especial das operadoras especializadas em cruzeiros, né? Que atuam aqui no país. A gente tem quatro super convidados aqui, começando pelo André Vieira, da Snow Operadora de Belo Horizonte, o Bruno Voz, da Companhia Marítima de Florianópolis, Santa Catarina, Jorge Jatobá, da Pier Viagens, nossa quase xará de nome, né, Jorge? De Brasilia. E o Ricardo Castro, da Companhia dos Cruzeiros, que já deve estar chegando de Curitiba do Paraná. Bem, pessoal, e por que a gente reuniu esse time de peso aqui especialista em cruzeiro, né? Para passar também as perspectivas que essas empresas que atuam regionalmente no país estão experimentando tanto com as companhias de cruzeiros, né, junto diretamente a elas ou aos seus representantes, assim como também passar uma perspectiva de como eles têm lidado com as agências parceiras, né? Pessoal, como de costume, a gente vê que tem bastante gente chegando agora, nesses últimos minutinhos, então a gente vai esperar mais uns dois minutinhos. Antes de começar, agradeço aí a paciência de vocês, tá? Enquanto isso, também a gente espera aqui, vamos ver se o Ricardo consegue chegar para o início. Vamos ver se o Ricardo não perde o embarque aqui da nossa live. Obrigado. 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 Pessoal, como a gente já está aqui quase com a sala cheia, então eu estou vendo aqui algumas mensagens suas, Ricardo. A gente pediu aqui para a Silvia entrar em contato com você, se você estiver escutando, que você está como convidado e você tem que entrar no link junto com os apresentadores, a gente vai te reentaminhar esse link, tá bom? Mas então, para não atrasar quem chegou no horário, eu vou começar aqui pedindo para cada um dos nossos convidados, né, fazer uma breve apresentação, né, de como começou no turismo, como ingressou aí no segmento de cruzeiros, começando pelo Jorge, né, que com certeza aqui é o mais experiente da turma. Jorge, conta como você, a Andréia e hoje o João, né, iniciaram a Fier Viagens, o seu início, eu sei que foi com aérea, né, você começou no turismo com aérea. É, eu particularmente já estou completando esse ano 40 anos nessa área de aviação, comecei por 25 anos e a companhia aérea, um de Trã Brasil, depois United também, como gerente de GSA do Centro-Oeste. A Andréia também acabou tendo que entrar, apesar de ela ter sido formação de psicóloga, ela acabou tendo que entrar no turismo, ela já veio desde 96, 95, mais ou menos, e a gente, então, abriu a Fier Viagens, que foi no 14º ano já de existência, justamente a partir de uma representação que nós recebemos da Arba e o Caribe, né, que na época era a Sã em si, que era o agente geral do Brasil, né, a Andréia já gerenciava nessa outra empresa, essa representação, né, desde o ano 2000, então já tinha experiência muito grande, então já era mal apaixonado, fiz a minha primeira na viagem, inclusive uma convenção da Trã Brasil a bordo do navio da Costa, e a partir dali eu não parei mais, e hoje, acho que depois dos 40 anos, eu parei de voltar, entendeu? Já tem os cartõezinhos, a gente bate, mas aí a gente seguiu nesse caminho, logo em seguida a Royal Bay do Brasil, nós permanecemos como agentes preferenciais exclusivos, né, aqui para a Brasília, aí já logo em seguida estendemos para a Goiânia também, abrimos a filial em Goiânia, mas em 2012, a gente fez uma alteração, uma opção nossa de fazer uma alteração no nosso contrato com a Royal, que queria uma exclusividade mútua, né, e a gente optou naquele momento, inclusive, para manter o que a gente chamava de mercado sem aberto, continuamos com os referenciais deles únicos aqui, locais do mercado do Centro-Oeste, Brasília e Goiás, mas abrimos para realmente se tornar um consolidador, distribuindo, por exemplo, mas por aí a gente veio, mais ou menos nessa época, a gente firmou uma parceria com a Pioan, queria fazer um esclarecimento, quer dizer, a gente não tem nenhuma relação societária, né, jurídica, mas tem tudo a ver em termos de relação comercial, já são oito anos que a gente faz essa parceria com a Pioan, o nome da Pioan é Pioan, são mais de 30 anos, né, já, né? Mais de 30 anos, ano que vem foi 35, acho, se não me engano, a gente está no nosso quarto ano, então a gente, justamente a partir de 2012, a gente criou, a gente fez a capitalização, na verdade, a gente tem o segmento de varejo e corporativo, como a gente tem que fazer, a gente funciona separado, aí a gente sempre falou, nessa época também o João veio para trabalhar comigo, já estava aí, terminando a faculdade, falei, agora você tem que vir, vai ter que virar, a gente começou ralando lá, fazendo as visitas comercial, hoje ele é diretor de operação de empresas, ele que na verdade está mais à frente hoje, da parte da operadora, e a gente tem no nosso portfólio hoje, acho que são 27, 28 empresas de cruzeiro, marítimos e fundiais, e assim, sem modéstia nenhuma, a gente quer referência, naquilo do Centro-Oeste, que são de Goiás e do Distrito Federal, como cruzeiro, porque o nosso foco é só os cruzeiros, tanto marítimos como fluviais, temos outros produtos de representação, e BLCs, mas é tudo muito focado em cima dos cruzeiros, é a nossa paixão, o DNA. Já preciso parar aqui, porque senão eu tenho que dar o tempo aqui do pessoal também. Obrigado. Imagina, vou então para quem está mais próximo de você regionalmente, então, André, seja muito bem-vindo, conta aí um pouquinho da sua história, que de certa maneira, eu vejo que é até parecida com a minha, acho que você foi introduzido via os seus pais, um negócio de família, mas eu vejo que você e o Rafael também quiseram fazer o seu voo solo, junto com a Snow, também uma das minhas paixões, que é o esqui, eu sei que vocês são superfortes nisso, e depois eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso, como é que abriu a Snow, ou depois como é que vocês foram indo para os cruzeiros? Obrigado, Tiago. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí de você, muito bacana participar dessa live, a Pia One é um parceiro muito importante nosso aqui, principalmente nesse segmento de luxo, agradeço vocês aí. Eu comecei, eu costumo falar que comecei na barriga da minha mãe trabalhar no turismo, porque eles vivem disso, desde meus pais têm uma empresa de turismo aqui em Belo Horizonte há mais de 40 anos, então eu já comecei vendo isso desde sempre, meu sonho quando era criança, obviamente, era ser piloto de avião, porque eu acho que qualquer criança que está no meio de turismo quer ser piloto de avião, então comecei, meu primeiro trabalho foi na aviação, trabalhei na TAM por um ano, na estagiária, de paixão de voo, depois entrei na empresa do meu pai, onde fiquei lá, no departamento de operações, até a gente ter a iniciativa de criar uma operadora operadora especializada em esporte de inverno, então a Snow criou, a Snow iniciou com esse intuito de vender viagens de prestação de esqui no mercado do horizonte, que era carente na época, e depois desse início, que foi em 2007, nós começamos abrindo outros segmentos, outros mercados, até que em 2015, que era uma outra grande, que a gente chaminha os navios, os cruzeiros marítimos, a gente criou o nosso departamento marítimo, que ele chama Cruises by Snow, é um segmento específico de empresa, assim como o Jorge falou também, eu iniciei também como representante da Royal Caribbean, aqui em Minas Gerais, em 2015, e logo na época ainda era Royal, diferente do Jorge, não era San Francisco ainda, era Royal Caribbean mesmo, depois de um ano e pouco, mais ou menos, nós também tivemos essa opção de abrir ou fechar o mercado, e nós seguimos a opção de virar uma operadora de marítimo multimarcas, então hoje é o que a Snow operadora é, nós somos a única empresa aqui no nosso mercado, que possuímos o portfólio completo de todas as companhias marítimas, e o nosso intuito na Snow é ser um auxílio ao agente de viagem a achar para o cliente dele qual o cruzeiro que se encaixa no melhor perfil dele, a gente costuma falar que é muito difícil, muitas vezes para o agente de viagem que não está no dia a dia do cruzeiro, mostrar para ele qual é o melhor navio para ele, porque a gente tem navios pequenos, navios grandes, navios de aventura, navios de inscrições, então achar o melhor navio para aquele cliente é um desafio, eu acho que a nossa proposta lá na Snow é essa, é entregar para o cliente o melhor que se encaixa dentro do seu perfil, sem ter que ficar levantando bandeira de uma ou de outra empresa, e sim tendo o consumidor como o foco, a experiência dele de marítimo se ameaça. Oi! Oi! Isso é muito importante mesmo. Legal! E aí, obrigado, Edu? Imagina, imagina. Pessoal, até queria avisar vocês que a gente chegou agora à nossa capacidade, com sala cheia aqui, então parabéns a todos aí, obrigado pela audiência dos nossos convidados também, nossos parceiros, agentes de viagens. Bruno, conta um pouquinho, imagino que você deva ter tido um começo até parecido como o meu, como o do André também, não foi na barriga do Maurício, com certeza, né? Não, não foi na barriga do Maurício, mas sim, foi parecido, né? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Tiago, André, Jorge, Ricardo, que estão nos assistindo agora. O começo, sim, foi parecido, meu pai, o Maurício, ele fundou, então, a operadora, a Vals Turismo Câmbio na época, já trabalhava com outros produtos no cruzeiro, no segmento de turismo, e na época a gente também, assim como o Jorge, teve a representação através da Sanansi, na época era um produto novo, os cruzeiros eram novos no turismo aqui no Brasil, então, a gente começou com os navios Island Escape e Island Star. Quem aqui lembra do Island Escape e Island Star? Se algum convidado aí lembra, comenta aí pra gente. Então, era uma... Boa, eu gostava desse produto. Era uma baita festa aqui no Brasil, então, a gente tinha aí um cenário totalmente diferente, a gente teve que trabalhar aí pra fazer com que o brasileiro entendesse o que é um cruzeiro marítimo, perdesse o medo de viajar, então, eram outros tempos. Hoje, a gente está falando de medo de uma doença, de uma pandemia. Antigamente, o cruzeiro era uma coisa desconhecida ainda pro brasileiro. Então, eu acho que esses navios aqui no Brasil, eles abriram o mercado. Então, a gente começou, assim, vendendo o Island Escape, o Island Star, depois, claro, teve navios da Royal e outras companhias que vieram pro Brasil. E depois que esse cara fez esse primeiro cruzeiro no Brasil, a gente podia, então, oferecer... Olha, agora, que tal fazer um cruzeiro no Caribe? Que tal tentar uma coisa diferente? Então, a companhia marítima começou com um setor na operadora e hoje ela é, efetivamente, a operadora, a companhia marítima. A gente trabalha com, não só cruzeiros, a gente tem hoje o setor, claro, de cruzeiros, setor de vírus e setor de operações. Então, a gente oferece soluções completas pro agente de viagens. Então, basicamente, é isso, né? Exatamente. Acho que a conexão ficou um pouquinho... um pouquinho ruim agora. A gente está discutindo... Eu estou discutindo bem. Está vendo bem. Beleza. Vai que trovar um pouquinho. Obrigado, Bruno. Ricardo, conseguiu embarcar? Consegui a 30 segundos só. Já estava já a meia hora tentando acessar aqui, eu não consegui. Já estava lá. Não, que isso. Ia subir pelo cabo aí, para ter certeza. Ai, ai, que bom. Que bom que deu tudo certo, Ricardo. É um prazer contar com a sua participação aqui também. Ricardo, conta um pouquinho de como é que foi ser o começo, tanto no turismo como no mundo de cruzeiros. Como é que você chegou a abrir a Cia dos Cruzeiros, que hoje é uma referência aí no Paraná, né? Primeiramente, Tiago, bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui. O convite é um prazer sempre falar dos cruzeiros, que é uma coisa que eu amo. Minha história com os cruzeiros já é muito antiga. Eu já sou cruzeirista há 40 anos. Apesar de ter essa carinha nova aqui, eu estou com 45, mas já tenho 40 anos aí de cruzeiros. Eu comecei aos 5 anos de idade. Meu pai também já tem uma história meio parecida com todo mundo aí, meio de família. Meu pai era a Línea C. Não sei se todo mundo lembra da antiga Línea C que existia no Brasil. Lá, no final dos anos 70, início dos anos 80, eu comecei bem cedo já, no Henrico, Federico, Itália, Eugênio. E todas essas situações aí em diante. Aí, aos 15 anos de idade, de 15 para 16, realmente eu já comecei a trabalhar com... Dando prosseguimento ao turismo, junto com o meu pai. E tomei gosto pela coisa. E prossegui. Passei por alguns setores, tudo lazer, depois passei pelo corporativo, ganhei bastante experiência. E aí, final do... Em 97, eu embarquei. Fiquei três anos a bordo, trabalhando. Para mim, foi uma excelente escola. Onde eu tive um outro mestre lá também, que foi o Milton. O doutor Milton Sanches, que me ensinou muito também, que é uma referência aí no mercado. Então, eu tive alguns ótimos mestres aí na minha caminhada no turismo. E depois, quando já estava aqui no Paraná, eu sou de São Paulo, e quando eu estava aqui no Paraná, eu montei a empresa. Tive uma parceria também com o Bruno, né, Bruno? Lembra uma época nossa juntos aí. Foi uma excelente parceria, o Bruno e o Maurício. A gente tem até hoje uma grande amizade. O mercado está aí para todo mundo, entendeu? A gente não deve só pensar na concorrência. Eu vejo sempre que um ajuda o outro. Eu e o Bruno, a gente sempre troca ideias, com o Maurício também. O André, da Snow, eu já sabia da época que eu fui para o Mantur. O Jorge também, na época que eu fui para o Mantur também, quando eu iniciou no Brasil, eu tive a oportunidade também de participar da implementação da companhia no Brasil. E vou te dizer que até hoje, para mim, é um prazer trabalhar com os navios. E o que mais me chama a atenção e o que me desperta interesse é que cada dia que passa, eu aprendo cada vez mais. O navio, ele é realmente, para mim, uma escola e um grande prazer na minha vida. É, com certeza. E eu acho que, inclusive, esse tem sido um momento de muito aprendizado, acho que para todo mundo, né? Não só nós aqui na indústria de cruzeiro, mas no turismo e acho que até para a nossa vida pessoal com toda essa situação que tem acontecido. E aí, Ricardo, então eu vou aproveitar que você já está com a palavra e iniciar a nossa próxima rodada de pergunta. que é você falar, contar para a gente como é que você está vendo que as companhias de cruzeiro estão lidando com a questão da crise da Covid-19, né? Em relação a essa questão de suspensão das operações, né? A gente vê praticamente, semana após semana, esses períodos tendo estendidos. Como é que você está vendo a questão de remarcação, crédito futuro, medidas? Como é que você está vendo que as companhias estão lidando com isso? Qual é a sua percepção? Eu trabalho com bastante companhias. Hoje, no nosso portfólio, a gente tem mais de 20 companhias que a gente trabalha, inclusive algumas junto com a Pia, né, Tiago? Nossa grande parceria. As companhias, como sempre, elas são bem antecipadas nas situações. Mesmo a Covid tendo pegado de surpresa, a resposta das companhias foram muito bem aceitas pelo mercado. Por quê? Elas se preocuparam com o cliente, elas se preocuparam em dar uma pronta resposta, elas se preocuparam em oferecer alguma alternativa diante da situação que estava ocorrendo com todos, de incerteza e instabilidade no mercado. Então, você percebe aí que muitas estão oferecendo créditos futuros, outras ofereceram os próprios reembolsos, mas a verdade é, não cancele, adie sua viagem, jogue para frente, porque as companhias estão ajudando muito, inclusive os créditos, em muitos casos, estão acessos superiores ao valor que você tinha, entendeu? Então, as companhias, na verdade, pensaram no cliente e querem manter o bem-estar do cliente, estão apoiando todos e eu estou vendo que as agências de viagem, muitas estão, a grande maioria, na verdade, estão contentes com todo esse apoio que estão recebendo das companhias marítimas. Bacana, bacana. E eu até vou complementar um pouco isso, Ricardo, e, pessoal, eu não vim ao certo, eu só escutei esse e-mail, mas, inclusive, parece que a SilverC mandou um e-mail do presidente e agora eles vão honrar todas as comissões em todas as saídas que foram canceladas por eles desde março, então é uma atitude muito bacana essa das companhias estarem fazendo esse movimento no caso aqui específico da SilverC. Bruno, e você, como é que você está vendo, você também lida com diversas companhias, com diversos segmentos, como é que você está vendo essa questão de como está sendo trabalhada, vocês trabalham com muitos perfis diferentes? Eu encaro que o cruzeiro aqui no nosso ramo de turismo, para o agente de viagem ele traz uma segurança, com essas opções de remarcações, cartas de crédito, até algumas companhias estão oferecendo, no caso, uma remarcação para o mesmo cruzeiro em uma data futura sem nenhum tipo de custo adicional, então isso está sendo muito bacana, é muito bem visto para o mercado, como você bem citou, Tiago, a preservação de comissão em alguns casos também, então isso traz uma segurança bem grande para o agente de viagens, porque em outros produtos do turismo o agente de viagens não tem essa segurança. Então, as companhias de cruzeiro trazem segurança, e acho que isso é fundamental nesse momento, as companhias vão continuar, diferente de companhias éticas, a gente tem aquela incerteza que vão quebrar, se não vão, o que as companhias estão fazendo, que eu tenho observado? Elas estão buscando financiamentos, para cobrir essas remarcações, reembolsos, então, essas linhas de crédito que eles buscam no mercado com um valor bem reduzido, eles colocam os próprios navios como garantia, e estão pegando linhas de crédito de valor de bilhões de dólares, no caso, e isso traz uma segurança, eles demonstram que eles vão continuar assim, e quando voltarem, vai ser o momento certo, porque eles são muito responsáveis, a gente já, quem viaja sabe que a questão de higiene sempre foi muito, sempre foi uma preocupação muito grande, então, a hora de voltar, quando eles falarem, olha, está ok, pode voltar, porque as companhias, pelo menos, eu confio muito, porque funciona, eu acho isso, Tiago, a gente tem que acreditar, que a gente vai ter essa retomada, e que a gente pode confiar nas companhias de cruzeiro. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana, que às vezes a gente escuta alguns questionamentos, Bruno, que é com relação à saúde financeira dessas companhias, e realmente, as linhas de crédito, só você dar um Google rapidamente, e as companhias, seja o grupo da Royal, da Norwegian, da Carnivoke, são os três maiores, as linhas de crédito que eles pegaram, são casas de bilhões de dólares, que dão a garantia deles continuarem tendo um fluxo de caixa pelos próximos 12 meses assegurado, então, realmente, é uma coisa que dá um bom respaldo, nesse momento de tanta insegurança, tanto por parte dos agentes, quanto por parte dos clientes também. Jorge, e você, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo a tua experiência, como é que você está vendo as companhias lidando com a crise da COVID? Então, não muda muito em relação ao que já se falaram aí, eu queria só acrescentar que, realmente, eu achei a vantagem das companhias marítimas de suspender e voltar a ir mesmo para o deus, foi muito boa, era a opção que se tinha naquele momento, tinha que, realmente, suspender para evitar aquela exposição negativa na mídia que estava vendo, e muito interessante isso, que já foi reforçado pelo grupo, elas criaram essas opções na carta de crédito, seria que vários que eu tenho que tem escritórios no Brasil, que poderiam se valer da MP, fazer a questão do reembolso, daqui a 12 meses, parcelado, enfim, não estou fazendo isso, e eu confesso que essa situação ela tem sido reanimadora para a gente, como distribuidor, para os agentes de viagem, porque a criação da carta de crédito, ela abre, na verdade, uma oportunidade de venda futura, algumas companhias estão já remunerando você conseguir essa conversão dessa carta de crédito e aplicar uma próxima venda, então isso acaba dando uma movimentada e a gente hoje tem reuniões de mais de 60% das nossas reservas que foram convertidas em carta de crédito, o fluxo de reembolso que é sempre aquele capo ganhar de aquilo, está fluindo, é lógico que a gente tem aí algumas companhias que a gente tem que dar esse desconto, principalmente exposto, a MSC, que é ações no Brasil de última hora e tiveram que realmente se reestruturar rapidamente, mas, do modo geral, elas estão sendo muito corretas, a questão financeira também é importantíssima, a gente percebe nesse momento que há essa preocupação, vai quebrar, não sei o que, aguenta, e aí como é que faz, mas ao contrário das empresas aéreas, as companhias marítimas estavam com uma liquidez muito boa desde o ano passado, as grandes grupos, como o Thiago citou, o NCL, a Royal e a Gainwell, que são os três maiores, são todas com ações da Bolsa de Valores, ou seja, de maior, as informações estão lá disponíveis, estão recebendo aporte e estão com uma ideia de que dá uma tranquilidade para a gente continuar vendendo produto, que a gente precisa dessa segurança, ação para a gente de viagem, para a gente ficar oferecendo realmente a melhor opção em todos os aspectos, quer dizer, vai voltar, já tem toda aquela coisa que os cruzeiristas conhecem, qualquer pessoa que entra no cruzeirista, faz que os cuidados de sanitização, que hoje são referência até para hospitais, o nível de sanitização que as companhias têm, eu estou vendo de uma forma geral que estão muito boas as propostas que as medidas que as companhias têm colocado agora, o próprio cancelamento escalonado, quer dizer, vai criando assim, não que a gente saiba que provavelmente dificilmente vai ter, vai se voltar à alteração esse ano ao tempo de América, de Hemisfério Norte, de Europa, verão, está praticamente perdida, mas a gente sabe que tudo isso está sendo feito de uma forma bem consciente. Bem consciente. André, o que você quer acrescentar aí aos seus colegas? Eu acho que meus colegas falaram muito bem já nessa questão de crédito, eu acho que as companhias marítimas estão seguindo o caminho correto, crédito, muitas estão dando 125% de crédito, remarcando sem nenhuma taxa adicional, ou seja, não vou prolongar esse assunto, porque eu acho que eles falaram muito bem sobre isso. Eu acho que no começo da pandemia, a gente teve muitos questionamentos dos clientes do tipo, olha, eu quero meu reembolso, eu exijo meu reembolso, os clientes agiram de uma forma diferente. E depois da entrada da MP948, eu acho que ela regularizou o mercado e deu uma tranquilidade a todo mundo. Então, assim, o crédito virou a ser algo legal e o reembolso também virou a ser algo legal, mas um prazo de reembolso mais prolongado. então, eu acho que a regra ficou clara para todo mundo, ninguém está querendo ganhar vantagem em cima de ninguém, ficou tudo muito bem explicado. E eu acho que a palavra ideal nesse momento, tanto dos fornecedores quanto clientes, é bom senso. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, porque nós estamos passando por uma situação que ninguém nunca perdeu o passado. eu acho que meus pais com mais de 40 anos de turismo, tem cinco pessoas que os seus pais também, nunca imaginaram talvez passar por uma situação como a gente está passando e tanto clientes e fornecedores tem que ter bom senso nesse momento, da gente entender, da gente todos se ajudarem para que a gente consiga sair dessa situação. Os clientes cederem na questão de crédito ou de um reembolso um pouco mais prolongado, os fornecedores também flexibilizar as cobranças de penalidade e tudo mais, para que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Eu acho que eles estão tendo também, além da flexibilidade que eles já estão oferecendo nas políticas que estão escritas, a gente tem visto também que alguns casos de exceções, se a gente leva, eles estão abertos a estarem analisando. Isso também eu acho que é muito importante estar destacando. Legal, pessoal, acho que essa pergunta foi super importante a gente estar colocando aqui e debatendo. Agora, a gente muda o lado, porque eu gosto de dizer, a gente fica no meio sempre do caminho entre as companhias e as agências, a gente fica ali no meio do sanduíche dos dois. Agora, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre as agências, que a gente também entende que elas são o lado que estão com o cliente, então, ficam pressionadas entre nós e os clientes também não a posição fácil, eles se sentem, às vezes, muito fragilizados, às vezes, eles não têm um acesso tão grande a informações como nós temos, ou mesmo a questão de relacionamento e o tráfico de informações. E aí, Bruno, eu queria que você começasse comentando como é que você está vendo, então, a percepção das agências nesse momento com relação a viagens de cruzeiros, se vocês têm conversado com eles, como é que está a questão de otimista, receoso, remarcação, cancelamento, a gente até estava conversando sobre novos pedidos antes de começar a live, conta um pouquinho como é que a companhia marítima está lidando com a questão dos seus agentes parceiros. Falei, Tiago, nós temos vários perfis de clientes, então, tem desde o super otimista ao super receoso. Ontem mesmo tive caso de agente que iria viajar agora para outubro e falou, não, eu não vou viajar enquanto não tiver vacina, eu quero remarcar para o ano que vem, tudo bem, a gente remarca. E a gente também tem casos de clientes que estão super otimistas, que, olha, compraram, viagens novas, agora, para esse ano ainda, vão viajar, claro que essas opções que as companhias estão oferecendo de possível remarcação ou carta de crédito, enfim, isso tem ajudado bastante, então, sim, tem surgido novas vendas, a gente já tem aí para o carnaval também do ano que vem alguma coisa, por exemplo, que é um ponto que a gente tem que observar. Então, sim, estão tendo novas vendas, eu vejo que o mercado aqui em Santa Catarina, é claro que ele vai ter uma percepção talvez diferente de outros estados, de acordo com como que está sendo tratado essa pandemia, a situação toda, sei que em São Paulo a situação está diferente, mas aqui a gente já começou essa quarentena e tudo mais há mais tempo, a gente começou antes a parar com tudo, então, hoje a gente já tem a reabertura do comércio, é claro que com regras, uso de máscaras, todo cuidado e tudo mais, mas muita coisa já está funcionando, então, tenho otimismo, eu da minha parte tenho otimismo, eu acredito que com a consolidação do verão no Ministério Norte, muita coisa deve já melhorar com relação a essa questão de vírus e sim, claro, temos novos pedidos, mas numa quantidade bem inferior ao que a gente tinha, muita gente já está cotando viagem, mas está naquela situação assim, olha, eu quero saber como é que vai ficar e tudo mais, mas eu vou esperar mais um pouquinho, quero saber realmente se isso vai ter resolvido ou não, tem gente que acha que isso vai durar para a vida inteira, que não vai acabar, então eles querem esperar e aí quando isso realmente acabar e tiver o sinal verde, eles vão comprar, essas pessoas estão confinadas hoje, imagina uma pessoa ativa que viajava, ela quer viajar, ela não vê a hora de sair de casa, viver experiências, enfim, como o Tiago comentou ali a situação antes, cambial, o cruzeiro acaba muitas vezes até se beneficiando disso, porque querendo ou não, o cliente já tem praticamente tudo incluído no cruzeiro, muitas vezes, todas as refeições e tudo mais, então isso ajuda bastante também, então a gente tem que pensar nisso, oferecer, olha, tudo bem, o dólar está um pouquinho alto, mas aqui no cruzeiro você não vai gastar com suas refeições, claro, isso dependendo do perfil ali do cliente, então eu vejo com otimismo, eu acho que ainda esse ano a gente já vai ter uma boa surpresa aí, claro que no começo as companhias devem, vamos dizer assim, começar devagar, começar aos poucos, mas logo, logo a gente vai ter uma retomada com força total. Legal, obrigado Bruno, inclusive eu estou aqui com uma cliente sua, Regina da Mistral, está falando, olha, fizemos um Islandscape com o Maurício, um fantura a convite de vocês, está mandando aqui um beijo, beijo para você também Regina, saudades de você. Muito bacana, obrigado. Legal, Jorge, você quer comentar um pouco como é que está sendo com as agências de Brasília, de Goiânia também, como é que está sendo aí o trabalho de vocês? Olha, assim, em termos de venda, está muito pouco, a gente vai ter lá de conta nos dedos, mas é uma expectativa que a gente já tinha que estava trabalhando com isso, na verdade, hoje está se trabalhando muito mais nessa coisa da acomodação, da conversão, das viagens em crédito, já fazendo a venda dessas cartas de crédito, porque isso tem já dado bastante um impulso aqui para a gente. A gente sabe que agora, aqui para Brasília, também, que começou muito cedo com as medidas de escola e venda, começam a liberar, a gente imagina que as pessoas vão começar a procurar. Há uma perspectiva, principalmente, a gente tem, naturalmente, dentro aqui da nossa sazonalidade, a gente tem esses meses de abril, maio, como meses fracos, porque a gente já tinha vendido o temporada de Europa, e aí começam os preparativos para a venda de temporada em Caribe, final de ano, América do Sul, e começa justamente a partir de junho, julho. Então, a gente tem esse parâmetro, por isso a gente também não está muito assustado. A gente tem procurado passar para as agências essa confiança, a questão, principalmente, dos padrões, dos protocolos que as companhias já adotam e que vão melhorar e que vai dar segurança. Óbvio que a gente sabe que só a partir do momento que você começar a ter ali tanto a diminuição dos focos, dos casos de infecção a nível da Europa, principalmente, Estados Unidos, e também a parte de como vai ser feito os novos procedimentos de embarque a bordo, o que vai ser feito em termos de redobrar cuidados. Isso a gente tem buscado passar para as agências para eles terem a confiança de botar o produto na partilheira de novo e tem dado o resultado. Eu falei, a gente tem conseguido isso e tem certeza que justamente a partir de agora, mês de junho, a gente comece já a ter uma demanda terrepemida, a gente tem que também considerar as pessoas tão loucas, ávidas para voltar a viajar, cruzeirista que é cruzeirista conhece, sabe que é um produto seguro em termos de segurança sem ideia, vão redobrar muito mais. Então, de uma certa forma, apesar da, nesse momento, a percepção que a gente tem das agências que está muito difícil vender o produto do Cruzeiro, mas isso vai acontecer de uma forma tranquila nos próximos dias. Óbvio que não estamos esperando vender nada para esse ano ainda não ser mais final de ano e com isso, a venda já acontecer já seria o ideal. Tá bom, obrigado, Jorge. Ricardo, como é que as agências de Curitiba e do Craná estão lidando com relação ao Cruzeiro? Como é que estão as perspectivas delas nesse momento? Qual o feedback que você está recebendo? Oi, Ricardo, você está escutando a gente? Está ativado aí? Está, está ativado. Está ativado. Não, está não, Ricardo. Enquanto a gente liga o microfone do Ricardo, André, você quer comentar sobre como é que as agências estão? A gente brinca que mineira é mais desconfiado sempre, né? Quer saber como é que está. Conta um pouco como é que está o mercado de vocês, como é que as agências estão vendo, em especial, essa questão dos cruzeiros marítimos, tendo em vista toda a repercussão negativa que a mídia deu nesses últimos meses para o produto? Primeiro, eu acho que, assim, eu queria agradecer os agentes de viagem, os nossos agentes de viagem, porque eles estão sendo, assim, extremamente compreensíveis com a situação. A gente trabalha com um portfólio muito bacana de agências aqui no nosso estado, então, assim, as pessoas são de mais alto nível, mais alto entendimento da situação. Então, eu só quero agradecer aos clientes que eu tenho hoje e a facilidade que eles trazem para o nosso negócio. Esse momento difícil, a gente tem que parceir os bons que entendam a situação e ajudem a gente a resolver as coisas. Então, assim, como meus colegas também falaram, o volume de venda está sendo baixíssimo, o Tiago, a gente estava falando, se a gente conseguir fechar aí com 5, 10% do faturamento em maio vai ser excepcional, a gente vai comemorar uma grande vitória. Eu acho que também uma vitória que nós estamos tendo são as remarcações. As remarcações, a gente está comemorando como uma nova venda, a gente conseguir aplicar um crédito, a gente conseguir remarcar um cruzeiro com o cliente, a gente comemora como se tivesse uma nova venda, porque para a gente é importante que o cliente faça o navio, faça cruzeiro. A gente sabe que, eu costumo falar que para mim, cruzeiro é como se fosse um vício. A pessoa que faz uma vez, ele fica viciado e sempre vai fazer cruzeiro. Por isso que eu tenho muito esse cuidado de achar o melhor cruzeiro para cada perfil, porque se a gente coloca o cruzeirista dentro de um perfil que é o que ele quer, nós vamos ter aquele cliente para o resto da vida, porque ele vai querer fazer cruzeiro assim. Adianta a gente colocar um cruzeirista de luxo num navio de grande porte ou vice-versa, porque ele não vai ser a pegada de... Eu acho que a gente tem que ser otimista, obviamente, nesse momento. Vai mudar, tem que mudar, né? Eu acho que o mundo, igual meus colegas estavam falando também, a gente... O mundo está com vontade da liberdade, a gente está doido para usufruir de novo das viagens, de paisagens, de experiências, está todo mundo clausurado em casa e isso vai trazer uma demanda reprimida, que eu entendo ali, que naturalmente a gente vai ter uma retomada. Eu acho que os cruzeiros foram os primeiros a ser afetados, vão ser talvez os últimos a retomarem, mas não vão deixar de existir, as empresas são muito fortes, graças a Deus, a gente tem grupos extremamente sólidos aí no mercado e eu acho que a gente não vai ter esse risco. E o que eu gostaria, do cliente passar para as agências é a segurança nas operações. O consumidor, o cliente, ele não precisa ficar desconfiado muitas vezes em ter crédito, porque ele vai estar com medo de daqui a um ano a companhia marítima não existir mais. Eu acho que nesse universo nosso de marítimo, isso é muito remoto essa possibilidade de isso acontecer. Diferente do aéreo, que a gente não sabe se amanhã a empresa aérea vai estar existindo ou não, o marítimo eu acho que é diferente. a solidez das empresas é muito maior do que o marítimo. Então, é passar essa confiança para os agentes de viagem que tudo vai dar certo e tudo vai passar. Legal, bacana. Ricardo, acho que agora está tudo certo. Agora está ok. Está me ouvindo bem aí? Estamos, estamos ouvindo bem. Maravilha, então. Eu estou que nem os navios, tentam me segurar, mas eu estou louco para azarpar. então é assim, eu achei bem interessante o que você falou no começo, nós estamos ali no papel entre as companhias e as agências de viagem, né? E eu vejo que nesse momento nós, nós que estamos aqui fazendo esse papel aí de intermediários de toda a situação, nós devemos passar segurança para todos, nós devemos nos comunicar bem com as agências de viagem, nós devemos passar tudo o que está ocorrendo da maneira mais clara possível e trazer toda a segurança para o mercado, porque assim, tem lá numa ponta o cruzeirista, tem do outro lado a agência de viagem, tem a companhia e nós estamos ali no meio fazendo todo esse meio de campo, assim, vamos dizer, usar esse jargão, para fazer com que tudo funcione muito bem. Então, o nosso papel é muito importante tranquilizar a todos e mostrar que o mercado está aí para voltar. Essa é a minha percepção. O mercado está aí com uma demanda, como o próprio André falou, o Jorge, e o Bruno, a gente sente que agora está um pouco parada as vendas, mas na hora que der qualquer sinal de abertura, nós vamos ter, não vamos recuperar o que nós perdemos, na verdade é essa, mas a sensação do pessoal, das pessoas de querer voltar a viajar, eles vão voltar e sabem que, na verdade, os navios é algo completamente seguro. Já foi comentado aqui que dentro do navio todas as inspeções são feitas, toda a situação é muito bem controlada, então assim, quem voltar para o navio sabe que vai ter completa segurança, então a gente tem essa segurança no produto, entendeu? Eu estou sentindo que alguma coisa está para ocorrer aí em breve, da gente voltar à normalidade, somos otimistas para isso, eu sinto o pessoal um pouco receoso, mas melhorando a cada dia que passa. Então eu vejo que de repente pode voltar de início com cruzeiros menores, mas depois que tiver alguma vacina, alguma coisa, tenha certeza que a gente volta à vida normal. Com certeza, também tem uma expectativa muito parecida com a tua, Ricardo. E vamos lá, pessoal, então a gente vai chegar agora à nossa rodada final, eu acho que a gente até já abordou no meio dessas questões essa última pergunta, mas vamos ver se vocês têm algum comentário a mais para falar como é que vocês preveem o futuro com relação à expectativa de retomada, novos protocolos, questões de destino e produto também. Eu acho que a gente falou bastante de expectativa de novos protocolos, depois a gente inclusive vai abrir um espaço para perguntas e respostas, tem pessoas que já estão questionando a gente sobre isso, eu acho que a gente poderia então focar em destinos e produtos, o Ricardo já deu uma pincelada aí como é que ele vê a questão de produtos, talvez cruzeiros mais curtos, Bruno, você quer começar essa rodada comentando o que você vê com relação a futuro relacionado a destino e produto? Sim, Tiago, eu concordo com o Ricardo, acredito que pode ser que os cruzeiros mais curtos comecem, tem uma retomada mais precipitada porque é evidente, é mais fácil de controlar um mini cruzeiro do que um cruzeiro de longa duração e destino, logicamente, vai depender muito de como está a situação, como que os governantes daqueles países de destinos estão lidando com a pandemia, no caso, então, alguns países podem sim criar restrições maiores, já vi alguma coisa também de exigência de exames médicos para o cliente poder embarcar, então, isso pode ser uma possibilidade, claro que o mercado americano tem um maior mercado de cruzeiros, cruzeiros no Caribe, então, acho que em função do clima isso deve ajudar bastante, esse clima mais quente eu acredito que ajude com relação a essa questão do vírus para a eliminação e tudo mais, então, acredito que Caribe a gente já vai ter uma resposta mais rápida e ali a questão da Europa também, que é um grande mercado, tem essa questão também do verão que está logo chegando no hemisfério norte e acho que isso vai ajudar bastante. Alguns países vão ter algumas restrições maiores, mas a gente não tem como prever, a gente tem que aguardar e, claro, isso tudo vai passar, quem está no turismo já passou por várias crises, sempre vão existir crises no turismo, quem não quer passar por crise não pode trabalhar no turismo, sempre vai ter alguma coisa e, se a gente pegar a nossa história, a gente já passou por muitas situações, não é, Tiago? A gente pega o exemplo de alguém que nasceu por exemplo em 1900, um americano que nasceu em 1900, ele passou por duas guerras mundiais, a guerra do Vietnã, passou por atentados, enfim, crise, crash de 29, etc, então, tudo isso passou, leva um tempo, mas passa, então, não vai ser diferente com esse vírus, logo, vai passar, se não for com vacina, com remédio, enfim, de alguma forma ele vai passar, isso não vai continuar, então, logo, logo, os cruzeiros vão retomar e acredito que vai ser antes do que a gente imagina. Legal, bacana, Bruno. Jorge, me conta um pouquinho, como é que você vê tendência com relação a destino e produto de cruzeiro pós a Covid-19? Ih, Jorge, peraí que a gente... É, peraí que o teu áudio está... Agora voltou, está me ouvindo? Voltou, agora sim. Eu acho que a tendência inicial vai ser realmente não só os cruzeiros com cursa duração, isso é certo, as pessoas vão mais receosas de fazer viagens mais longas, e os cruzeiros de luxo, que oferecem estruturas mais adequadas, menores, os próprios destinos, são destinos que podem estar mais isentos ainda de contaminação, isso para uma coisa mais próxima agora. Agora não tem dúvida que vai retomar. O produto cruzeiro é o produto turístico que mais cresce nas últimas duas décadas. Os investimentos que estão sendo feitos, você vê, de 2017 até 2017, são mais de 110 grandes investimentos. Impressionante. ou seja, alguém viu isso e sabe que vai crescer. E a questão que é óbvio, do cruzeirista, das pessoas que é um produto que tem um grande número de repitores, é difícil você fazer só o cruzeiro, não quer fazer nunca mais. Então, isso vai voltar, a gente tem certeza, e vai mudar, obviamente, alguns, acho que vai mudar o mundo, a percepção de higiene, de novos módulos, e os cruzeiros têm uma grande vantagem, porque eles já trabalham com isso há muitos anos. Então, vão aumentar os padrões de qualidade da bordo, temos de saúde, de prevenção, isso vai aumentar e só vai favorecer e vai tornar, essa minha percepção vai tornar os cruzeiros ainda mais seguros do que eles já são hoje. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, lógico, que tem que ter essa luz ali, ou do tratamento, ou da vacina, mas eu não tenho a menor dúvida, a gente é um produto que tem que, a gente pode estar com certo que ele vai evoluir, ele não vai retroalgiar. Para o agente de viagem, também, continuando, ele também é um produto que mais preserva o agente de viagem em termos de remuneração, de suporte, de você poder ter realmente a necessidade da intervenção do agente na venda, ele faz com que o agente de viagem tenha o seu trabalho enaltecido. É difícil, hoje você, acho que, se não me engano, o número de 70% a 80% das vendas de cruzeiros são feitas através do agente de viagem. é um número altíssimo, é um percentual mais alto de produto, a dependência que esse segmento tem dos agentes de viagem, eu gosto de brincar que é um porto seguro para os agentes de viagem, o segmento de cruzeiro, seja do segmento contemporâneo, premium, de luxo, de expedição ou fluvial. André, e você, como é que você está vendo aí, vocês que também têm um portfólio grande de companhias, de produtos, essas novas tendências tanto de destinos como o produto em ciclo zero, como é que você vê que isso vai mudar após a Covid-19? Eu acho que a gente primeiro tem que contextualizar o pré-vacina e o pós-vacina, eu acho que a questão da vacina é um ponto que vai mudar basicamente voltando praticamente a sua normalidade e os hábitos. Antes da vacina e das pessoas do mundo inteiro serem vacinadas a isso, eu acho que obviamente a gente vai ter algumas restrições e alguns segmentos que vão ser mais afetados. Eu vejo o luxo principalmente com os pequenos navios menos afetados porque eles vão ser eles são menos vulneráveis à crise financeira primeiro e também a questão de tamanho. Navios também de expedição de arquitetura eu acho que eles vão ter também uma saída um pouco mais tranquila nessa pegada. eu acho que os grandes navios antes de uma vacina eles voltando a operar como a própria carne colocou já acho que se não me engano oito navios operando a partir de junho eles já eles devem trabalhar com algum tipo de limitações capacidade menor algum tipo de limitação desse tipo. quem já fez navio sabe muito bem como preocupado eles são com essa questão de higiene de vacina de doença e assim por diante o famoso álcool gel lá das companhias marítimas que qualquer canto que você vai no navio tem uma maquininha de álcool gel justamente para te induzir a toda hora limpar suas mãos acho que a gente conhece o álcool gel por causa das companhias marítimas na verdade vem antes que qualquer outra coisa e a gente está muito acostumado a isso no navio e eu acho que obviamente eles vão trabalhar numa segurança muito maior do que eles já tinham antes se o navio já era um ambiente seguro e propício para isso eu acho que vai aumentar ainda mais a questão da segurança de navio eu acho que cabe também muitas companhias marítimas fazerem muita propaganda em prol dessa questão de segurança para a gente desmistificar tudo que foi colocado na mídia a mídia normalmente ela só mostra a parte ruim da situação o navio de quarentena o navio está sem conseguir descer as pessoas eu acho que está na hora das companhias marítimas agora fazerem uma propaganda em prol do mercado ou seja pode viajar vem conosco é seguro aqui a gente tem esses procedimentos de segurança e a gente muitos agentes viajar os operadores também fazer uma campanha para que conscientizar os clientes finais que é o que importa no final das contas que navio é seguro e vai continuar com toda certeza legal bacana Ricardo o que você gostaria de acrescentar aqui eu gostaria de acrescentar na verdade os nossos colegas aí já falaram bastante coisas além dessa questão dos mini cruzeiros dos navios menores com vamos dizer assim com uma capacidade menor de de pós-fides a bordo vai começar por aí a abertura achei muito legal que o André comentou o álcool gel a gente já conhece do navio a gente nunca viu tanto com a rimão limpo quanto de navio elevador limpo quanto de navio buffet limpo quanto de navio no buffet muitas vezes você nem mesmo se serve quem serve é um funcionário que está ali então assim essa segurança que nos traz o navio é o que nos faz realmente pensar e ter a certeza que ele vai voltar em breve porque é uma forma muito grande de segurança para se viajar entendeu não tem outra forma de o próprio avião não é tão limpo quanto o navio então assim trazer para o pessoal essa segurança de que não vai assim sabe oferecer tanto risco quanto você está em outro local o navio eu vejo como uma das melhores formas de se viajar bom se a gente ficar falando de navio aqui como melhor forma de viajar a gente vai até amanhã porque você conhece vários destinos nós somos suspeitos para falar isso bem isso nós somos suspeitos e não tem jeito aqui eu acho que nós estamos com um time super bom aqui para falar de navio que a gente vai dar até a almoça por muito tempo falando de navio aqui bacana bacana pessoal eu acho que foram expostos muito bem aqui os pontos de cada um de vocês e agora eu vou levantar aqui para perguntas e respostas a gente tem algumas perguntas muito muito interessantes e inclusive uma aqui é um tema que a gente falou bastante é da Adriana da Portofino Tour que ela está perguntando quais serão esses novos protocolos de saúde segurança e de higiene inclusive Adriana e a todos os nossos parceiros agentes que estão escutando a gente criou no YouTube um canal que se chama My Cruise Concierge e lá a gente tem postado uma série de atualizações sobre a situação da Covid-19 e das companhias de cruzeiros e inclusive se não me engano foi o penúltimo vídeo que a gente fez a gente abordou quais possivelmente serão esses novos protocolos de saúde inclusive uma companhia que trabalha exclusivamente com o mercado asiático já anunciou é a Ganting Cruise Lines que tem a Dream Cruise Lines e a Star Cruise Lines e lá vocês podem conferir o que seria uma prévia o que a gente sabe e a gente tem conversado bastante tanto com as companhias quanto com a CLIA que é a Associação Internacional das Companhias de Cruzeiros é que novos protocolos estão sendo elaborados em conjuntos entre os principais players companhias e a CLIA para que possam ser aprovados com o CDC que seria o órgão de saúde dos Estados Unidos e que claro é quem é o principal guideline para essas companhias eu imagino que ainda devam demorar alguns meses para a gente ter um protocolo definitivo para todas as companhias oficiais e que também é isso que as companhias estão esperando ter para que possam voltar a navegar mas aí eu convido você Adriana e a todos que estão assistindo a acessar o nosso canal no YouTube e são mais ou menos os oito protocolos a gente abordou aqui algumas questões acho que o Ricardo até falou no caso um desses protocolos é que não vai ter mais restaurante buffet ou cell service tem novos protocolos também para tripulação centro médico as áreas os teatros a gente estava falando aqui que a gente conheceu o André falou muito bem o álcool gel dos navios e esses procedimentos vão sofrer uma evolução que acho que foi exatamente como o Jorge falou do que a gente já tem já tem hoje a gente teve uma outra pergunta aqui também oi eu queria agradecer a participação da Adriana que é uma grande parceira nossa que bom que bom legal legal a Adriana da Porta é uma grande parceira que bom que bom ela está com certeza escutando eu tive uma outra pergunta agora eu perdi aqui de quem foi e essa é uma pergunta assim que eu vou até pedir ajuda eu teria que pedir ajuda aos universitários e foi acho que agora eu perdi eu perdi aqui a tela com as perguntas eu faço desculpa deixa eu ver peraí ah não acho que eu vou conseguir peraí consegui foi da Elizabeth Lures ela pergunta que de repente esse momento da pandemia pode até ajudar as companhias marítimas a participarem ativamente para a privatização e modernização e até construção de terminais turísticos nos portos do Brasil temos um déficit muito grande de terminais infelizmente levando em conta o maravilhoso litoral que temos Elizabeth eu acho que ninguém aqui mais do que nós podemos concordar mais com você só que realmente eu pessoalmente não tenho um conhecimento de como está esse processo o que eu sei é que o presidente da CLIA do Brasil Marco Ferraz tem feito um trabalho incrível junto às autoridades tentando levantar novos portos criar novos portos de paradas em especial para os navios que fazem a temporada de costa brasileira é claro é um processo muito longo e demorado e eu até vou aproveitar essa sua deixa depois para encaminhar um convite para ele para ele vir debater um pouquinho sobre essas questões que é bem o campo da CLIA não só com relação a regulamentação dos cruzeiros mas também com relação a essas questões legais e expansão dos portos aqui no Brasil pessoal alguém gostaria aqui de fazer algum comentário com relação a essa pergunta da Elizabeth para a gente estar legal vamos lá Ricardo eu gostaria de agradecer a participação dela é mais uma parceira nossa também bacana grande Bete obrigado pela sua participação ela está sempre conosco a gente discute bastante assuntos também ela tem uma empresa além de atuar na área de vendas ela tem uma empresa que faz transfers também de Curitiba para o Porto de Santos ela atua muito forte nessa área já acompanha há bastante tempo também o setor de cruzeiros legal pessoal tem bastante gente me perguntando no chat o nome do canal o que a gente vai fazer hoje até o final do dia a gente vai estar encaminhando um link com a gravação dessa live e aí a gente vai estar também incluindo o link para o Microsoft com o Serge no no YouTube a gente tem aqui também só fazer uma menção especial Maurício dando o seu olá meu doce lar obrigado Maurício bom estar aqui com você escutando a nossa live também então pessoal gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês de todos os nossos convidados por terem aceito esse convite super especial para debater sobre esse nosso mundo essa nossa paixão esse nosso lar como o Maurício colocou inclusive aqui também aos nossos agentes parceiros bom saber que a gente teve bastante parceiros do Ricardo participando eu vi que o André também divulgou para os seus canais e eu acho que é muito importante assim eu acho que o segredo para a gente navegar por essa crise e atravessar ela é a informação e esse é o principal objetivo aqui dessa nossa live pessoal muito obrigado e até a próxima obrigado valeu obrigado um abraço a todos obrigado obrigado pessoal tchau 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 tchau